O Bayer Leverkusen abre a temporada do mesmo jeito que fechou. Já tinha marcado gol nos acréscimos na Supercopa da Alemanha e com gol aos 55 minutos do segundo tempo, vence o primeiro jogo do campeonato alemão. É inacreditável o que faz e provavelmente vai continuar fazendo. Esse time de Xabi Alonso. E a gente começa falando sobre esse jogo que inclusive teve uma festa linda com sinalizadores da torcida do Borussia Mönchengladbach, com a equipe do Bayer Leverkusen fazendo 1x0 num golaço absurdo do Xhaka que não comemorou em respeito ao ex-clube. E o 2x0 veio com o Wirtz ainda no primeiro tempo, mas aí o Mönchengladbach chegou e já na reta final do jogo parecia que o feitiço ia virar contra o feiticeiro, porque aos 40 do segundo tempo, no jogo que estava 2x0, ficou 2x2. Mas estamos falando do Bayer Leverkusen, que com um gol de pênalti depois dos 100 minutos, concretizou a sua vitória por 3x2 e garantiu mais uma vitória, literalmente no apagar das luzes. Olha aqui, 90 minutos, 91, 94, 97. Agora, meu amigo, 90 mais 11. Esse time se recusa a perder até o último segundo e não quer parar por agora. E aí E aí E aí